Vem dar uma voltinha na minha lambreta E deixo de pensar no tal vilela Que tem carro e barco à vela O pai tem a mãe também Que é tão, tão, sempre aperceito Cá pra mim no meu conceito Se é tão, tão e tem, tem, tem Tem que ter algum defeito Vem dar uma voltinha na minha lambreta Vê só como é bonita É vaidosa, a rodinha mais vistosa Deixa um rastro de cometa É baixinha, mas depois parece feita para dois Sem falar nos adecentras que fazem de nós heróis Eu sei que tem o estilo gingão A volta e meia vai ao chão Quando faz de cavalinho Mas depois passa-lhe a dor Em direito ao guiador E regressa de baixinho Para o pé do seu amor Vem dar uma voltinha na minha lambreta Eu juro que guio devagarinho Tu só tens de estar juntinho Por razões de segurança E se a estrada nos levar Noite fora até ao mar Paro na beira da esperança Com a luzinha a luminar E deixo de pensar No tal vilela Que tem carro e barco à vela O pai tem E a mãe também Que é tão, tão Sempre a porceito Cá pra mim no meu conceito Se é tão, tão e tem, tem, tem Tem que ter algum defeito Se é tão, tão e tem, tem, tem Tem que ter algum defeito Se é tão, tão e tem, tem, tem Tem que ter algum defeito